Música Olá! Em tempos de inteligência artificial, o ser humano segue igualzinho por dentro, tendo que administrar seus medos, traumas e inseguranças na eterna busca da felicidade, não é? Agora, a boa notícia é que esse caminho pode ser uma escolha. Podemos tentar sozinhos ou buscar ajuda comprovada e qualificada. E é sobre isso que vamos tratar hoje. Nossa entrevistada é uma brasileira que mora em Nova Iorque há quase 20 anos e está fazendo o maior sucesso por lá com o método inovador que ela criou, que comprovadamente tem transformado vidas. Ela é Lisa Andrius. Olá, Lisa! Obrigada pela sua presença virtual aqui nos estúdios da TV Alerj. Ah, Cláudia, olha, eu fico tão feliz de estar podendo fazer esse programa na minha língua, transmitido nas 27 unidades federativas do nosso querido Brasil. Porque, claro, morando aqui, tudo que eu faço tem sido em inglês. Então, estar no seu programa hoje, ainda por cima falando na minha língua, olha, estou me deleitando, tá? Queria agradecer muito a você e a essa equipe maravilhosa da TV Alerj por este honroso convite. É, Lisa, muito obrigada. Essa equipe é fundamental. Sem eles nada disso seria possível. Então, eu agradeço ao Vinícius, ao Gabriel, à Júlia e a todo o resto do pessoal que está por trás das câmeras. Você, Lisa, criou esse método nos Estados Unidos que aprimora e reinventa as pessoas, né? Agora, existem muitos coaches aonde você chega, onde você conta o seu caso, e eles te dão conselhos pessoais baseados na experiência deles. Já o seu método, ele tem uma abordagem científica. E eu pesquisei tanto quanto você, eu pesquisei o Picture Cure. E ele tem um passo a passo que se destaca, ele é bem científico, com etapas estruturadas, estabelecendo metas no tempo para alcançar os resultados. Eu queria saber a sua formação e os conhecimentos que te levaram à estruturação desse método. Olha, Cláudia, tudo começou quando eu estudava fotografia ainda no Brasil, né? Como você disse, já estou aqui há 20 anos. E antes de começar a minha carreira profissional, eu comecei a estudar fotografia e literatura. Por natureza, eu sou uma contadora de histórias. Eu acredito que qualquer experiência que a gente tem vem da história de cada um. Então, mesmo para criar um método, você tem que entender aquela pessoa. Eu não acredito muito em fórmula de bolo. Então, no Brasil, eu estudei fotografia, era uma coisa que eu gostava muito. E que, ao longo da minha carreira, estudando a administração de empresas depois, eu continuei fazendo fotografia. E eu fui vendo o que funcionava para cada pessoa e criei um curso de fotogenia. Aquelas pessoas que odiavam as câmeras, né? Que fugiam daquilo. Eu comecei a tentar entendê-las. Então, eu me formei em administração. Trabalhei com executivos no Brasil, na área de RH, Rio e São Paulo. Ensinando pessoas a falarem em público, a se portarem bem em frente a uma câmera. E, quando eu me mudei para os Estados Unidos, estava começando aquele auge de social media, né? De redes sociais. E aí, era necessário que a pessoa tivesse um LinkedIn. Que a pessoa tivesse um vídeo representativo bonito na empresa. E muita gente sentia muito sem graça com aquilo. Então, eu me tornei a pessoa que combinou essas habilidades fotográficas que eu usava antes como um hobby, né? Ensinando amigos, praticando. E começamos a trazer isso para o corporativo. Agora, o que realmente foi o divisor das águas, foi em todos os meus 37 anos, eu adoeci. Eu comecei a ter alguns problemas que refletiram na minha aparência. E eu comecei a perder cabelo na parte de cima da minha cabeça. Comecei a ter manchas de idade pelo rosto. E um emagrecimento anoréxico. Então, infelizmente, tendo assim 40% das pessoas na minha família tendo algum tipo de câncer dos dois lados, né? Materno e paterno. Eu comecei a pensar que pudesse ser minha vez. E fazendo mais testes, os médicos descobriram que isso era uma disfunção hormonal. Eu estava com um tumor benigno na minha pituitária, mais alguns problemas de tireoide, glândula suprarrenal, miscelânea. Mas estava causando esse problema. E aí, eles aconselharam um tratamento, na época, bastante agressivo, com hormônios. E com esse histórico familiar, né? Você imagina, né? É difícil. Então, eu fiquei com medo que tomando aqueles hormônios, isso acelerasse algum processo do câncer, doenças no futuro. Então, quando eles me disseram que era algo que ia afetar mais a minha aparência do que a minha essência, sendo uma pessoa que favorece, né? O que a gente chama de substância, seus diplomas, sua educação, mais do que a casca, beleza? Eu falei, eu vou dar um tempinho com isso. E aí, na época, eu falei, eu ainda consigo trabalhar bem, com nível energético excelente. Então, eu comecei a levar os meus terninhos para apertar. Eu descobri uma maquiagem especial que disfarçava aquelas manchas. E comecei, inicialmente, a usar um apliquezinho, depois até uma peruca. Mas eu tentava... Se reinventando, né, Elisa? Você estava se reinventando. Exatamente. Você entendeu? Usou a palavra mágica, Cláudia. Reinvenção, ali foi a primeira vez que eu tive uma experiência, assim, agarrada pelo pescoço, de ter que me reinventar na marra. Mas, honestamente, eu gosto muito de dividir essa experiência com as pessoas, porque hoje em dia está em moda falar em reinvenção. E quando você tem 37 anos, morando fora, eu estava no auge da minha carreira. Eu sempre fui muito atlética, eu corria. Então, eu estava bem por fora e por dentro. E eu trabalhava numa empresa americana e europeia que dava muito valor à aparência. Não a beleza, mas a você estar, sabe, né, naquela coisa de representar a marca, etc. Então, eu me lembro até que, na situação, alguns amigos falaram, nossa, mas você está tão tranquila com isso. Falei, não, eu tenho muito a oferecer. Até que um dia aconteceu uma situação que mudou tudo. Nós estávamos fazendo alguns, como se chama, uns business deals, né, umas transações com a Europa, né, e a Ásia Maior. E aí, nós fechamos um negócio, assim, milionário. E essas pessoas iriam vir para os Estados Unidos para uma festa celebratória. Só que, quando isso aconteceu, o meu chefe chegou para mim e disse, isso aí foi antes, bem da época de existir Zoom, videoconferências. As pessoas falavam muito pelo telefone, passavam informações por e-mail. Aí, o meu chefe vem para mim e me diz, Lisa, nós te damos um valor imenso a tudo que você fez, mas, realmente, esse cliente ainda não te conhece pessoalmente. E a sua imagem está muito frágil. Ela não combina com a marca da empresa. Ai, uau, que pancada, que dor. E como que você, como que você se, de novo, vou usar de novo a mesma palavra, como que você saiu desse lugar e se, então, se reinventou. Né, porque você hoje está aqui pujante, linda, bombando, até ia brincar. Você falou que tinha 37 anos e ia te perguntar, você tem mais que isso? Sim, mais, pouquinho, mais. Fiz 51 esse ano, Cláudia. Uau! Então, eu estou... Foi, realmente, levou um tempinho, mas, respondendo a sua pergunta, foi, realmente, uma pancada horrível. E aí, eu me lembro que, nesse dia, eu fui para o Central Park usando, assim, um chapéuzinho de esqui, daqueles que tapam a sua cabeça completamente, e me sentindo um lixo. Eu levei a minha câmera fotográfica, né, eu tinha esse hobby, como eu falei, então, eu sentei lá no Central Park, escondidinha, e fiquei ali tirando fotos aleatórias das pessoas passando e me sentindo tão diferente delas, tão ilhada. E, pela primeira vez, aquilo me fez pensar em aparência como algo que não era futilidade, que não era apenas vaidade, beleza, aquilo que você se importa por causa dos namorados, ou para estar bonitinha. Não, realmente, eu estava sendo colocada no banco de trás do veículo porque eu não poderia mais dirigir aquele carro na aparência atual. A empresa me pôs no banco do carona. E, apesar de você ter essa presença forte, essa presença capaz, competente, a sua presença já fala por si, mas, mesmo assim, você precisava de ter essa aparência, né? Aí é que é interessante você ter usado essa palavra mágica, presença, é algo que eu trabalho muito agora, porque, na época, eu não acho que tinha presença, talvez. Foi algo que eu aprendi a partir disso. Na época, quando você é jovem, quando você está num lugar que você consegue mostrar inteligência, resultados, eu não achava que eu tinha que mostrar força, eu tinha que mostrar resultados. Então, eu acho que a mistura de você se vestir direitinho, e você estar bem, e você ser inteligente, mostrar resultados, está todo mundo satisfeito. Quando eu adoeci, é que eu fui entender esse poder dessa presença que vai além da aparência. E eu comecei a entender isso naquele dia, Cláudia. Então, ali, tirando aquelas fotos, vendo aquelas pessoas, eu tive um reflexo engraçado, não existia ainda o smartphone, né? Para você fazer selfie. Então, eu virei aquela câmera enorme para mim, com aquela lente profissional, e tirei uma foto. Quando eu olhei para aquela imagem, mudou tudo. Eu entendi que aquilo estava pior do que a minha imagem no espelho, que eu via todo dia. E aí que começou a primeira ideia de estudar a fotografia pelo âmbito científico. E aí eu vou explicar como. Quando eu olhei aquilo, eu vi falhas, e eu vi o que o mundo estava vendo. E aí isso começou uma tese que eu tenho estudado todos esses anos, desde então, né? Já agora há quase 14 anos. E eu vou colocá-la no meu livro, que deve sair no ano que vem. Você Além do Espelho, será o nome do meu livro. Porque ele vai falar exatamente dessa isenção que a gente tem na frente do espelho. A gente, nos meus estudos e trabalhando com alguns psicólogos desde então, que avaliaram o meu método e que endorçaram e consertaram várias coisas quando ele era apenas empírico no seu início, eu achei muito interessante. O ser humano tem uma interação emocional com o espelho. E ela vai mais ou menos assim. Se eu estou me olhando no espelho e eu tenho uma pessoa do meu lado que me incentiva, pode ser um amigo, um amante, que diz, Nossa, você está linda. Você pode estar acima do peso, um pouquinho mais velho. Você não vê. Porque você tem aquela pessoa ali endorçando algo bom. Para inflar a sua autoconfiança, a sua autoestima. É isso que você está se referindo? Exatamente. Certíssima. Exatamente isso. E aí, o que acontece? Quando você está ao contrário, como era o meu caso, eu estava sem querer evitando o espelho. Então, ao evitá-lo, eu achei que eu estava abafando. Ah, eu arranjei uma maquiagem que funciona, a minha roupinha, mas eu ainda não estava vendo que possivelmente o meu chefe estava temendo. Então, ao ver aquilo, eu andei para casa, chorei um pouco e cheguei em casa e falei, eu vou transformar isso num projeto, em vez de fazer o drama, eu vou deixar aquela menina chorando lá no parque. E em casa, eu vou me tornar essa planejadora, essa empresária, essa cientista, que vai criar uma forma de resolver esse problema. Então, eu coloquei uma câmera, um tripé, na quina da minha sala, tirei fotos de rosto e de corpo, olhei para aquelas imagens feias, mas dessa vez, querendo fazer um log de imagens, um diário visual. E ali eu escrevia, isso aqui, aqui está muito magro, aqui está muito abatido, como se eu estivesse olhando um rato de laboratório. É fácil? Não, é difícil. Mas quando você se coloca, em vez de uma posição de vítima, eu coloquei, não, isso está me perdendo oportunidades. Aquilo te dá uma raivinha pela injustiça que é. E com aquilo, você consegue fazer o necessário. Fazendo a história curta, eu fiz, durante dois anos, que levou a minha recuperação, essas fotos, toda terça-feira, me analisando, liguei para o meu médico, aí eu tomei coragem de fazer o tratamento, porque aí eu ia ter como traquear o processo. E a minha sanção, né? Então, eu mudei de dieta, mudei de alimentação, mas aquelas fotos me ajudavam. Toda vez, eu botei aquela foto feia, dia um, isso é quem eu estou, não quem eu sou. E isso eu ensino aos meus clientes até hoje. O que quer que seja a sua foto número um, você não pode sofrer e olhar, isso é quem eu sou para o resto da vida. O corpo é mutável. E depois disso, eu trabalhei com pessoas até que tinham tido acidentes e coisas imutáveis e dentro até do imutável, a gente consegue fazer algo para melhorar. Então, vamos lá. Levei dois anos, Cláudia, para me recuperar e aí, eu um dia já recuperada, voltando ao trabalho, voltando às minhas atividades, eu estava com, por coincidência, com uma pessoa que estava com câncer na Flórida, num hospital onde eu morava na época, na Flórida, e na recepção, eu encontrei um grupo de mulheres que tinham acabado de se recuperar, de linfoma e a maioria é câncer de mama. E elas falaram daquela coisa de, puxa, e agora, voltar ao trabalho? Sem querer, aquilo me atraiu tanto que eu fui lá, me apresentei e falei, olha, o que eu tive não foi tão forte quanto o que vocês tiveram, mas eu cuidei de pacientes de câncer a minha vida inteira, meus pais sempre incentivaram a cuidar, a estar perto, então é uma causa muito perto do meu coração. E eu passei por isso, 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 e eu melhorei fazendo essa terapia fotográfica. Vocês gostariam de bater um papo sobre isso? Acabei convidando-as para a minha casa, tomamos um chá, um café, e eu expliquei tudo o que eu tinha aprendido. E elas falaram, nossa, ficar na frente de uma câmera ali, depois de ter tirado um seio, uau! Mas eu expliquei a lógica do feio versus o projeto e elas se submeteram a testar. E olha, durante quatro anos, essas mulheres, e outras sobreviventes do câncer que vieram através delas, ajudaram a refinar o meu método, ajudaram a criar uma quantidade de pessoas suficientes, todos gratuitos na época, para que nós soubéssemos que aquele método empírico, ele poderia funcionar cientificamente. Então, fomos criando métodos. Isso funciona com Maria? Vamos ver se funciona com Joana. E vamos ver agora, então vamos lá, vamos fazer uma amostra, vamos testar aquela teoria, com cem pessoas, e arranjávamos voluntários, quatro anos fazendo isso. Foi um trabalho. Que é um desenvolvimento pessoal que chega no profissional, é isso? Total. Ele, as mulheres voltando dessa situação, elas precisam retomar suas vidas em todos os sentidos. Voltar a sua vida amorosa, sexual, profissional, elas estão sentindo fracas e inadequadas em todos os sentidos. Você está sem o cabelo, sem uma parte do seu corpo que define a sua femininidade. Então, é realmente uma coisa muito difícil. Então, trabalhamos com tudo isso e aí, convencida que esses métodos, na época, se tornaram audiovisuais, começamos com foto, depois vimos que para performance funcionava melhor a câmera, porque vê a pessoa em movimento. Às vezes, você consegue até ajeitar a aparência olhando a foto, mas aí, você vai fazer uma palestra e você está toda posturinha errada ou muito tímida e aquilo também fala. É aquilo que estava acontecendo comigo. Quando eu voltei, eu ainda estava intimidada, amedrontada. Então, eu tive que criar essa persona que você coloca. Não, eu tenho que exteriorizar aquela pessoa forte que eu sou dentro. Porque existe uma hipotomia, Cláudia, que as pessoas falam eu não tenho que provar nada com a minha casca. E claro que não, não é beleza que a gente está falando aqui. A gente está falando do que chamamos de presença executiva. Quando eu voltei para Nova York, outras mulheres me procuraram porque tinham perdido os maridos para uma mulher mais jovem, estavam sentindo sua autoestima no pé. Outras estavam acima do peso e achavam que jamais conseguiriam voltar ao seu normal ou tinham sido, estado naquele corpo que não era o que elas se viam, elas se comparavam com capas de revista, com pessoas que estavam aparecendo na social media e se sentiam muito, muito mal. Então, com tudo isso, quando eu voltei, eu comecei a trabalhar no âmbito pessoal com esses outros casos de mulheres que não estavam doentes, mas que tinham outros assuntos de autoestima que nós poderíamos ajudar se for possível com as mulheres com câncer, né? É muito mais fácil com outros problemas. E aí, me especializei voltando à empresa, eu já treinava executivos, eu me especializei em treinar o que se chama presença executiva. E a presença executiva tem um órgão nos Estados Unidos que mede esse tipo de performance empresarial, é chamado Center for Talent Innovation. E é exatamente isso. Vou escrever, vou escrever, Center for Talent Innovation. Exatamente. Então, este centro, eles mediram com, assim, milhares de executivos nos Estados Unidos e que presença executiva, ou seja, aquilo que faz você entrar num lugar e, como diz no popular, ter cara de chefe na frente, não nos seus diplomas, tá? É a mistura da maneira que você se veste e aqui não precisa ser nada chique, caro, depois eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, a roupa que te cai bem, tá? Pro tipo físico, pro local que você vai. O outro é a sua capacidade de comunicação. Tem gente que se comunica muito bem, tem gente que escreve bem um e-mail, mas quando é ao vivo não se comunica muito bem. Se houver essa hesitação, aí a coisa realmente te faz parecer inseguro e a pessoa ter o que eles chamam de gravitar. Gravitar é uma mistura de carisma com essa forma de você chegar e ter essa energia. E aí muita gente, nossa, Lisa, você está falando de coisas aí que isso é para quem nasceu. Não. Agora, com 14 anos de experiência trabalhando só nisso, mais 23 anos de experiência em fotovideogenia, eu posso lhe garantir que tudo isso é linguagem corporal e é aprendível. A coisa mais importante é você acreditar na mudança. Então, Cláudio, o nosso método é uma mistura disso. Ele lida com recursos audiovisuais, fotos, áudio, agora também, memórias de áudio que você grava no seu telefone, isso é para lidar com o emocional, que não é fácil só olhar o físico, né? Claro. trabalha vídeo, áudio e a parte de fotografias para treinar essas pessoas para realmente chegarem no seu melhor. Você sabe, me chamou muita atenção essa parte quando você se referiu a esse mapeamento corporal que valoriza cada tipo físico porque as pessoas definitivamente elas são diferentes, né? Me pareceu assim um fundamento estratégico para uma carreira também. Então, eu adorei isso que você falou, Lisa, e eu queria te propor a gente fazer uma coisa, a gente terminar essa explicação, mas a gente tem que ir para esse rápido intervalo e a gente vai voltar rapidinho com a Lisa Andrews que é essa especialista em autoestima. Fica com a gente que eu prometo, é um golinho rapidinho, voltamos já já.